Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, tô aqui no vlog de novo, gravando pra vocês. Maria, joga essa água fora. Joga essa água fora. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha. Eu vou gravar pra vocês, gente. O que que o fofinho tá fazendo ali? O que que você vai fazer? Ué, agora? Você vai fazer alguma coisa? Ele vai acabar de rebocar. É isso, gente. Eu vou fazer janta. É isso. Aí, o sol saiu, secou minha roupa. Gente, pra coçar meu nariz, ó, arranhado aqui. Ele tá ardendo até agora. Ó, secou, graças a Deus, gente. Quero não aguentar mais. Gente, vamos mostrar o tanto de roupa pra vocês. Vocês vão ficar abismadas. Tem muita roupa ainda pra poder fazer o quê? Pra estender. Não sei se tem essa coisa aqui, ó. Isso aqui eu fazia, acho que, dois dias que tava na máquina. Daí eu tive que passar no amaciante de novo, porque tava cheirando ruim, entendeu? Limpei minha casa, gente. É o... Acho que é a terceira, quarta vez que eu limpo esse chão, porque... Massa, passa aí por aqui? Oi. A Maria, oi. A Maria chegou da escola. E aí, tu vai tomar banho, Ana, tu fazendo arte. Você sabia que depois que eu terminar aqui, dá pra passar o feijão aqui? Não é ruim também? Será? Que a dor saiu, né, Bunga? Passa ele por cima, não. É, se tiver... Se não, vamos guardar, então já passa por lá. Se tiver disponibilidade, pode fazer. Né, gente? É, ué? Ué, tem bastante lugar que tem sandoução. Mas por quê? Não sei, mamãe. A sua irmã passou correndo. Daí eu falo que... Não sou lascado nas costas. Eu vou passar correndo. O que a senhora fez? Não, eu saio de arte aqui. Saio de arte aqui. A gente tem que tirar o rato dali, viu? Tá, tem beirões já. Não. Como é que você foi enfiar a chave aqui, menina? E agora? Não. Ana, vai enfiar a chave. Marissa, vai tomar banho. Não, né? Porque saindo aqui, ó, grava você aí, menina. Não pode enfiar aqui, não, menina. Tirei. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui, ó, eu, eu, assim, sei, diz o meu esposo que é só passar um fim de obra aqui que o brilho vai voltar nesse piso. Mas eu não sei, tá? Vai ter muito cimento caído no chão. Eu acho que igual antes, eu não sei se precisa voltar não, viu? Quando for fazer uma faxinona aqui, eu vou gravar pra vocês, tá bom, gente? Vocês querem? Porque assim que pintar, ó, é... Como que é, rebocar tudo, tudo mesmo, aí acaba aqui, entendeu? Aí vai ser a faxina de limpeza mesmo, aí não vai ter nada pra fazer de rebocar. Então, eu acho, ó, esse cimento, tá vendo? Tá que é longo no chão. Então, aqui ele já, ele já rebocou, né, ó, a parede aqui. Tem um carrinho aqui pra terminar de rebocar aqui, ó, tá vendo? Aqui ele já rebocou. Gente, eu acho que esse aqui não vai ficar igual antes não, hein? Olha lá, ó. Tem muito cimento. Eu não sei. Aqui ele vai pôr o forro. O quê? Aqui ele vai pôr o forro. Tô falando que esse aqui não vai ficar brilho igual antes não, ó. É pior. Eu não sei, não. Ó, só separar o vinho, tá? Vai nessa. Vai ficar só o farol por cima. Vai ficar aquele negócio igual o trave embaçado. Não, depois você passa aquela cera pra piso. Ah. Tá zé. Vai nessa, fofo. Vamos ver. Vai ver, só vai caminhando aqui, tá? Ó, daí você vai terminar de rebocar tudo ali também, né? Aí acabou aqui, né? Rebocar. Acabou, né? Acabou de rebocar, né? Ok. Aí você terminou de rebocar aqui, aqui. Aí na casinha. Na casinha. Terminou, daí. Tem que recadrar tudo isso aí? Não, mas daí acabou. Tem que ter um tijolo ali onde partiu no banheiro, né? Não, mas aí... É, mas daí acabou assim, né? Tem que terminar ali em cima. Terminar aqui ainda, gente. Tem que acertar aqui o tijolo ali pra pôr a fada. Pra pôr a fada sentar lá. Aqui também, ó. Tem que... Coisa ali. Ah, sim, mas eu falo, acabou daí. Daí vai fazer... Tem que ter esclatada mesmo. Vai fazer uma faxina. Aqui, ó. Bru também, eu vejo isso aqui. Vocês acham que você não sai... Quê? Uma semana de serviço, hein? Uma semana? Uma semana? Um negócio de recadrar que eu mais tomo a piso. Um serviço bem burocrático. É, gente. Ó, falta aqui pôr o piso ainda. Olha, tem que pôr o piso da corda aqui, ó. Tem que pôr o piso aqui. Tem que pôr o piso lá na valandeirinha. Mas ali vai demorar, né? Ah! Embaixo eu vou cunhando aquele... Mas vai sobrar pra colocar aqui? Vai. Eu pedi aqui. Que às vezes não tem pra comprar mais, porque eu acho que não tem mais aqui. Tem que passar a parede, tem que passar encanamento. É, tem... É. Tem que passar a energia. Energia? Ah, é por máquina. Ah, gente. Deixa eu contar a novidade, ó. Aqui não vai ser a lavanderia, não. Vai ser ali, que eu já falei, né? Mas eu não falei daqui. Aqui, ele vai aumentar a cozinha pra cá, ó. Essas tetas soltem. Tem que cortar, bater. O fim, a teta soltem. Cuidado aí. Vocês vão vendo. Não, é pra deixar o outro. Vamos até que eu peguei. Gente, ó. Até nessa laje aqui vai ser a cozinha. Daí isso que vai sair daqui. Entendeu? Vai aumentar pra cá daí. Entendeu? Entendeste? Vai... Vem? Vai vir daqui. E daí tem que parafusar todas as estrelhas. E aí tem que arrumar aqui também, ó. Colocar a calha e o tijolo, né? E quando chove, chove tudo aqui. Vocês veem, ó. Desce, vem tudo aqui, ó. Viu? E é isso, gente. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Peraí. Vou mostrar o meu tanque novo. E no outro vídeo eu não mostrei. Não mostrei. Vamos lá. Gente, olha o meu tanque novo aqui, ó. Ai, eu não gosto de ficar pisando aqui. Não gosto não, mas aí tem que pisar. Gente, esse é o meu tanque novo. Eu não vou ficar com aquele outro lá. Que vocês viram branquinho. Porque eu acho muito ruim aqueles tanques. Eu gosto de botar força, lavar a calçada. Eu gosto de lavar a camiseta da Maria quando vem na escola. Sabe aquela camiseta branca da escola? Esfregar. Então, gente, eu gosto de esfregar muito. E não dá, porque o tanque, como ele é de plástico, ele quer quase quebrar. Porque ele é muito mole, entendeu? Comprei esse tanque, ó. O piso dele lindo, ó. Achei lindo o piso, ó, pra pôr no banheiro, ó. Muito lindo, né? Então, ó. Comprei esse tanque, tô esperando lá fazer tudo, né? Daí a Neve vai colocar lá, ó. Vocês gostaram do tanque? Ah, gente, a igreja tá ali pertinho, ó. Pertinho é a congregação ali, ó. Uh, vai. Aí, pronto. Enfim, gente, tá essas coisas. Piso aqui, piso ali, que aqui eu falei pra vocês, né? Que vai ser tudo... Quando for pra colocar, gente, vocês querem que eu dava pra vocês? Vocês querem? Ó, meu jardim tá aqui. Não precisa nem molhar as flores, gente. Tá tudo por causa da chuva, né? Caiu algumas florzinhas ali, ó. Mas é por causa da chuva, né? Daqui a pouco eu vou recolher essas roupas e vou lá fazer minha comida. Ó, tem que passar o pé aqui toda vez, gente. Tem que passar aqui, senão eu sento com o pé cheio de aranha. Mas de noite eu vou limpar mais uma vez esse chão. Eu já limpei... Eu já limpei bastante vez, né? Umas quatro vezes. Vou picar a Maria de polícia. Que polícia? Sim. Uma menina. Vou aqui, vou... Vou lá a Maria. Vem cá pra mamãe colocar. Vou lá a Maria. Maria, você tá lavando o cabelo? Tô. Maria, eu vou lá mesmo. Vem cá, mãe. Vem cá, mãe. Maria, você tá lavando o cabelo? Não é pra pôr, você põe a mão amanhã no creme? Não pode usar duas máscaras também, não. Não pode. Por que que você tá usando? Porque eu não posso. E por que você colocou ela também? Azul, né? Não pode. E não for uma molhada, se não estraga. Você tem que pegar que tem um negocinho de plástico. Entendeu? Não, eu peguei com o negócio aqui. Ah. É, a Maria. Hum. Mas eu vou me sobrir. Eu peguei. Ó, seu cabelo tá cheio de creme. Volta no banheiro. Tá. Maria, você tá lavando essa cara? Gente, o pão de pode. Tá cheio de creme aqui na orelha. Aqui, aqui dentro da orelha, ó. Faz assim. E aqui. Aí você vai na Maria. Não, daquele jeito, ó. Aqui tem bife. Acho que é bife caindo panela. É bife, eu vou fazer bife. E aí ele tá ali, gente. Mexendo para a... Se não deu, Luiz, parece que tá escuro. Vai rebocar. Dois de salão? Não. Um lá e até aqui. Eita, gente. O que você vai fazer com aqueles ferros ali? Depois você terminar? Tem lá. Ah, tem que vender? Ferro velho. Inventar o negócio. Alumínio? Não. É, se for uma coisa útil, né? Até que vai. Né, gente? Agora, se for uma coisa de ficar pendurado ali, eu não quero também. Tô longe de tranqueira, gente. Não quero de jeito nenhum. Vai pra lá. Gente, é isso. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tanto de roupa que eu tenho que estender amanhã. E o que tem aqui lavando. Que é o... Que? 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 Deixa ele. Ó. Sabe o que eu pensei? Tem um kimono aqui da Maria lavando. Que? Dá pra guardar ele pro... Corte da bagunça, coisa lá na frente. Que, Maria? Deixa o bubão aí. Hã? Corte da bagunça lá na frente. Vai me guardar pra quê? Pra poteiado lá. Ah, pro poteiado de cima dele? Tá certo. Mas será que aguenta? Ué, é o mesmo que tá lá na frente. Nossa, você tá um fraco? Não. Não é, gente? É tão fraco que ele ia? Ué, eu não tenho ali na frente. Léo mesmo daqui. Tá em cima? Sim. Mas aí tem que cortar bastante, né? Porque vai ser do tamanho. Não, eu corto o tamanho que vai ser lá. Daí não precisa gastar com madeiramento. Porque já tá no jeito de encaixar as teias. O quartinho da bagunça vai ser as fios, essas coisas. Não é tranqueira não, hein? Não, vai ser do tamanho. Só pra guardar ferramentas. Só ferramentas. Porque aí começa a guardar muito tranqueira, vem bicho. Irmão vai lavar a roupa? Não. Não quero, Deus do céu. Gente, eu tô escasa com esse negócio de máquina. Ah, não. Ó, é só trai essa máquina aqui em casa porque eu sei que vai arrumado. Só que ela eu sei que arruma, né? Arruma e já vai embora. E aquele irmão também. Aquele lá, você vai buscar. Sei não, hein? Enrola pra comprar a peça e vai envolver pra casa dele. Aí, gente, eu não gosto, não? Esse pinhoca não é casa, não? Deus do livro. Chega na nossa casa lá, que nem morava. Uma coiseira, bagunceira. Ah, não. Ó, bagunça. Apagar a luz aqui. Vou falar, faz a minha já. Desligar o chuveiro ali. Gente, ó, a tarde chegou. Hoje foi, ó. Tá vendo? Foi embora. Ó, o cachorro bobão. Bobão. O que você tá fazendo aí, bobão? Me diga, meu cachorro, querido e amado. Gente, aqui... Eu jogo comida pra uns três cachorros. Quando aparece mais. Não sei se nem parece, tem dor desse cachorro. Coitado. Eu jogo ali e come igual um morrendo de fome. Mas eu dou, eu dou comida ali pra eles. Eu trato deles. Gente, esse rabbit por aqui, eu só mostrei pra vocês o que ele fez. Porque, né, quando for colocar o piso aqui e tal. Daí eu vou colocar o tanque e tal. Daí eu vou gravar mais. Tá bom? É isso, gente. Esse piso aqui quebrou tudo aqui, tá vendo? Mas ele vai ser tirado tudo aqui. Vai ser colocado só aqui na linha. Tudo. A gente vai pôr o piso aqui, ó. Aqui e aqui. Vai pôr o piso nas... Tudo é melhor, né? Que é mais bonito. Aí é só lavar com uma esponja e tal. Não sei o que. E sai rapidinho. Mas, gente, beijo. Fica até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.